Para Eliana, esse é o momento preferido do dia. Depois do trabalho, é hora de receber o filho que chega da escola. Essa felicidade toda começou há pouco mais de dois anos. Foi quando ela decidiu adotar o Davi. Uma história de amor que teve início antes mesmo de se conhecerem. Quando me disseram que viria um menino, então eu já mentalizei. Vai ser Davi. E espalhei para todo mundo. E todos diziam, o rei Davi vai chegar. E quando foi para a chegada do meu filho, ele já estava registrado. E eu pensei o seguinte, eu digo, poxa, qual nome será que registraram ele? Manuel, Joaquim, José, nomes lindos. Porém, eu quero Davi. Isso eu pensando, né? Então perguntei, qual nome foi registrado? E me disseram Davi. Quando falaram isso, eu me arrepiei toda. Então tinha certeza cada vez mais realmente que era plano de Deus Davi na minha vida. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em todo o Brasil, mais de 5.500 crianças e adolescentes esperam na fila da adoção. E o fato de não conseguir ter um filho deu mais força para que Eliana realizasse o sonho de ser mãe. Eu lembro exatamente a cena de quando eu peguei meus braços. Davi tinha 3 meses. E era, eu brincava muito, chamava ele de meu parrudão. E mesmo cansada do trabalho, no final do dia, a cabeleireira encontra tempo e disposição para encarar o papel de mãe. Olha o macaquinho, que macaquinho mais lindo, mamãe. Ela diz que o filhão é a felicidade da casa. Muito mais do que dar alegrias, Davi ensinou o que é o amor. Quando Davi chegou, trouxe alegria não só para nós, para mim e meu marido, como para toda a família. Foi uma felicidade realmente geral, unânime. Ser mãe é superar desafios, é ver, é saber que você pode fazer mais, que você consegue. Porque mãe, mãe é sem limites. Mãe, ela não tem limite para um filho. Ela pode ter limites para tudo, mas para filho realmente ela dá vida, ela dá alma. Enfrentar preconceitos, abrir mão das próprias vontades e se dedicar integralmente ao filho. Esses são apenas alguns dos desafios que as mães adotivas enfrentam. Barreiras que Eliana derruba com um sorriso no rosto.